Produtor Rural, já estão abertas as inscrições para os serviços de gradagem de solo e levantamento de curva de nível. O processo é simples e rápido. Não deixe de receber este benefício. Para saber sobre a documentação necessária, procure a Secretaria Municipal de Agricultura no prédio central da Prefeitura. Ou entre em contato pelo 3615-9100. O agronegócio move o mundo e não pode parar. Mais um serviço à disposição da população. Prefeitura de Quirinópolis